O programa Carranca, todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rádio Portimão. É um espaço que une a palavra, os livros e a música. Todas as semanas, deixe-se envolver pelos diversos conteúdos apresentados por João Carlos Carranca e descubra a riqueza cultural e linguística da comunidade lusófona. O relógio não sei que horas marcava, apenas sei que os primeiros raios de sol atravessaram a janela da minha casa. Decidi que era o dia propício para um passeio a pé, um daqueles momentos em que a cidade parece conspirar para ser apreciada com calma. Vesti-me com roupas leves, porém quentinhas, que o outono parece ter chegado. Calcei uns sapatos confortáveis. Na mochila, apenas uma garrafa d'água e um livro, caso a oportunidade surgisse. Ao sair, o ar fresco ainda guardava resquícios da noite, mas o céu azul prometia calor de outono. Escolhi o percurso quase por instinto, guiado mais pelo desejo de explorar do que pela lógica. As ruas estavam tranquilas com poucas pessoas. Algumas levavam sacos de mercado, outras passeavam os cães. No início, a caminhada parecia um ato funcional, porém perigoso. Atravessar estradas municipais com três passadeiras ao longo de quatro quilómetros. Esquivar-me dos buracos de escoamento das águas que aladeiam. Mas aos poucos, fui desacelerando. Não só porque é a subir, mas também porque as árvores crescem brutas para dentro da estrada, em vez de ficarem nos terrenos que lhe são próprios, o que me obriga a ir pela estrada propriamente dita e não pela sua beira. No entanto, percebi a beleza dos detalhes. Um muro coberto de eras que nunca havia reparado. A casa da esquina exalava o aroma inconfundível da reconstrução. Um casal de idosos compartilhava a caminhada no seu passo mais lento. O trajeto levou-me à cidade. O som dos pássaros começava a desaparecer e era progressivamente substituído pelo ruído da cidade, que parecia distante, mas ali tão perto. Após a rotunda, a estrada alargava. Os passeios largos e as árvores crescem belas externamente ao passeio. Sentei-me num banco de cimento e fiquei a observar. Continuam a faltar passadeiras e os carros, muitos, que passam, devem pensar que estão numa avenida sem limite de velocidade. Vejo crianças que vão a pé e, pelo ar, devem ir para a escola. Vão alegres e brincam. Um adulto segue-as ligeiramente atrás como medida preventiva. Faço as contas e devem fazer uma caminhada de cerca de um quilómetro em alegre brincadeira. O ar parece ter ficado mais feliz. Abri o livro, mas o cenário em redor era bem mais interessante. Imaginei um pintor a capturar a paisagem em Aguarela, enquanto eu sonhava com o livro aberto sem o ler. Continuei o caminho de estrada acima. No novo semáforo mudei de lado. Fui estrear um novo passeio e agora já posso dizer que, Portimão e Alvor, estão ligados por uma via pedonal. Se em tempos eu disse que de Portimão não havia passeio para ir até Alvor, hoje tenho que retificar. Já há um passeio. Já não há perigo para a senhora que, às 8h30, ia com o seu carrinho de bebê pela beira da estrada, com os olhos atentos e sempre em alerta contra os automóveis e as suas estonteantes velocidades. Penso que a cidade está a desnudar-se para os seus habitantes. Pouco a pouco, tudo parece mais acessível. O regresso à casa foi igualmente encantador. Voltei a sentar-me num banco de cimento desta longa estrada chamada Estrada de Alvor. Os jardins que aladeiam, privados e públicos, estão com o ar de quem os trata. Deixo-me sonhar ao mesmo tempo que revejo as redes sociais. Valendo o que eu faria assim, eu assado. Isto são outras histórias. Nenhuma das opções tomadas sobre qualquer coisa consegue a unanimidade de gostos. Há uma multiplicidade de opções e de opiniões. Há os que são contra, sempre do contra, até mesmo do fazer ou do não fazer nada. Para mim, Portimão é grande, mas continuando a olhar para as redes sociais, parece que não é grande coisa. Há protestos porque taparam os buracos das árvores. Protestam porque as árvores impedem a passagem dos carros bebés e de pessoas com limitações. Porque os candeeiros estão ali no bem no meio. a obstruir a passagem. Porque há espaços ocupados pelas ilhas de recolha de lixo. Esquecendo que, sem as ilhas de recolha de lixo, o espaço seria ocupado pelo próprio lixo. E por isto e por aquilo, o que eu não vejo é alguém assumir a sua cota parte de responsabilidade. Há pessoas, pelo aquilo que eu vejo, que se atiram para as passadeiras pouco importa se vem algum automóvel com ou sem tempo para parar. E há os que passam sem sequer olhar, porque, olhando para o smartphone, aquilo que vêem é mais interessante que qualquer segurança ou salvaguarda de acidentes. A leitura dos comentários das redes sociais faz-me pensar que se calhar seria bom que as famosas aulas de cidadania, os alunos e seus pais andassem uns oito dias como se tivessem alguma limitação e tomassem consciência do que é uma cidade e todos os seus obstáculos e problemas. Digo eu que croniquei tudo isto para apenas dizer que já posso ir de alvor a portimão a pé sem ter que ser por estrada. E já agora, e a talho de foice, que tal fazerem um passadiço entre a alvor e a mexilhoeira grande pela ria, diversificando os lugares de caminhadas e dando vida a lugares belos, porém pouco acessíveis. Mas, acredito que aos poucos a reconstrução, a devolução da cidade às pessoas vá acontecendo como vejo que vem a acontecer. Ao chegar a casa, os passos estavam contabilizados no corpo, mas a mente estava leve. Descobrir a cidade a pé é um presente simples, mas poderoso. Cada rua, cada esquina, guarda uma história esperando ser vista por olhos atentos. Aquele passeio foi mais do que um exercício. Foi um reencontro comigo mesmo e com a poesia escondida no dia a dia. Música Música Amém. O programa que arranca todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rádio Portimão. É um espaço que une a palavra, os livros e a música. Todas as semanas, deixe-se envolver pelos diversos conteúdos apresentados por João Carlos Carranca e descubra a riqueza cultural e linguística da comunidade lusófona.